Música Presidente da República declara visita para a Indonésia a precisão de autorização do seu Parlamento Nacional. Presidente da República, José Ramuzor, viaja na capital nação da República Indonésia, Odissai Hanessan Orador e a Diálogo Democracia nebireliza o seu meio de Jakarta Post e relou um rito fulangné onde celebra o aniversário Jakarta Post Badala-Hatnulu a nessa visita particular também a precisão de autorização do Parlamento Nacional. Na base de Jakarta, nesse dia, vou atirar toda a Tene visita particular que lá precisa de autorização do seu Parlamento mas informa dele tu ir convite mais você de Jakarta Post para participar e assinar na celebração 40 anos de fundação Jakarta Post e convidou-se lá onde está o presidente imor-leste e lá onde está o presidente imor-leste e lá onde está o presidente imor-leste que conhece Jakarta Post Hulu quer desconocir Hahu Saban Siadian que é Hulu Rosinar Harapan dia 74 depois Saban Siadian sai presidente e diretor da Jakarta Post e a colega unia então simbólico então jornalista aqui da Indonésia Aula Tene se o Parlamento preocupa com a lei e da Né se preocupa com a saúde que eu agradeço e não é tudo não é a manguina se o Parlamento preocupa ou seja não é a manguina presidente da República visitando privada também não é preocupa a todos os encontros do presidente Guido mesmo o ministro retno a la coi os encontros tam a la gosta de incomodar em am colir o barbára aqui saída tam a adubar o presidente Guido a la gosta incomodar em E a plenária segunda semana né bancada Fretilín questiona ausência presidente república o presidente parlamento nacional tamatui regulamento banira presidente república la IA presidente parlamento nacional mag substitui interina Celina López Agustinho da Costa Yemen Amen